Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora, até as 10 da manhã, você vai conferir aqui comigo as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo, aqui em Joinville, na 15 de novembro. Na verdade, eu estou na Globo Renault do bairro Glória, que preparou uma semana para fechamento de mês. Incrível! Bom dia, Nízio! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, não vou perder negócio. Com entrada ou sem entrada, o melhor negócio está aqui. E eu tenho taxa zero. Me procure, meu nome é Nízio, eu vou facilitar tudo para você. Vem logo, estou te aguardando, mas vem já! Muito bem, confere comigo a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui na Globo Renault do bairro Glória, este Renault Kwid Life, motor 1.0, a partir de R$ 32.490. A partir de R$ 32.490. Tem também este Renault Sandero Expression, motor 1.0 completo, nesta semana, para fechamento de mês, a partir de R$ 42.990. A partir de R$ 42.990. Tem também Renault Captur, Renault Captur, a partir de R$ 77.490. R$ 77.490. E tem também na Globo Renault do bairro Glória, Renault Sandero Step Away, motor 1.6, a partir de R$ 61.800. E aqui na Globo Renault, tanto no bairro Glória com o Nízio, quanto na João Colim, você também, frotista, vai renovar a sua frota com ofertas incríveis agora, no final do mês de outubro, já no início do mês de novembro. Você que é portador de necessidades especiais, PCD, também tem as melhores ofertas aqui, é só conversar com o Pedro Paulo, né Pedro? Bom dia. Bom dia, Paulo. Aqui temos aqui a Captur, temos a Duster e o Oroque também, para todos os frotistas que quiserem nos prestigiar com a sua conta. Aqui a negociação é rápida, é fácil, com desconto incrível. Sim, sim, é só chegar aqui na Colim ou na 15 de novembro, estamos à disposição de vocês. Muito bem, quer renovar a sua frota? Então, olha só essa super oferta, para você frotista, tem Renault Duster Oroque 2019, a partir de R$ 60.400, eu disse, a partir de R$ 60.400, para você, PCD, portador de necessidades especiais, tem Renault Duster Dynamic, já 2019, a partir de R$ 47.200, R$ 47.200. E tem também Renault Captur 2019, para PCD, a partir de R$ 54.200, a partir de R$ 54.200, é só vir para cá, para a Globo Renault, falar com o Pedro Paulo, que com certeza aqui você vai fazer um grande negócio. Então, não perde tempo, aproveita, vem para a Globo Renault, tanto na João Colim, quanto no Bairro Glória, as ofertas não param, aqui você vai fechar um grande negócio.